Caros amigos, essa narrativa, as narrativas de Pedro Régis, precisam ser entendidas de seguinte forma. Precisa ser analisado alguns pontos para nós compreendermos, para nós termos fundamentos para afirmar que realmente não se trata de revelações. A Bíblia, as Sagradas Escrituras, elas foram escritas, o texto foi escrito seguindo os costumes da época, do judaísmo. Ela foi escrita em grego. O grego, na época, era como se fosse o inglês hoje, o idioma mais falado. Então, se escreveu em grego, depois foi traduzida para o latim. Então, para entender as Escrituras, é preciso compreender os costumes da época. E quando nós vemos essas ditas revelações, como ele diz lá, a vida oculta de Maria, que ela me contou, a vida oculta de Cristo, de Jesus, que ela me contou, é uma narrativa cheia de contradições. Por quê? Porque ele não se preocupa em estudar um mínimo, realmente, de dados históricos, de teologia, portanto. Ele não procura nenhum autor que embase essas narrativas. E aí a gente pega ele no pulo. E como ele tem um público cativo, cego, que não quer enxergar, isso aí é uma carga muito grande de orgulho das pessoas, que não reconhecer o erro, que estão no erro, e isso é muito grave. Então, ele vai falando para um público que não quer conhecer a verdade, não quer aceitar a verdade. Por exemplo, para os judeus, na época de Cristo, de Nosso Senhor, Nossa Senhora, quando uma pessoa morre, não se fala mais dela. Então, está aí um ponto que sustenta o fato do Evangelho não citar São José aos pés da cruz, da paixão. Por quê? Porque ele já havia morrido. Então, não se fala de São José. São José não estava aos pés da cruz, junto com Nossa Senhora, com Maria Madalena, com São João, evangelista, não estava, porque ele já havia morrido. Se ele estivesse vivo, o Evangelho, por ser o pai adotivo de Nosso Senhor Jesus Cristo, por ser o patriarca da Sagrada Família, o grande santo que foi, claro que o Evangelho iria se referir a ele, e ele estaria lá aos pés da cruz, necessariamente, é o pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não ia consolar a Nossa Senhora, a mãe que perdia o filho? Então, pegamos esses dois pontos. Os judeus eram costume não falar mais da pessoa quando ele morria. Bom, então, não se falou de São José. E depois, se vivo estivesse, claro que ele estaria aos pés da cruz. E aí, quando o Pedro Reis nega o que a tradição ensina, que os papas, inclusive João Paulo II, o Papa de Anguero, como ele diz, fala de São José, a igreja sempre ensinou que São José morreu antes da paixão. Ele pediu para morrer antes da paixão. Não é que ele se escondeu, foi para outro ponto, porque ele não queria ver a paixão. Não é que Deus tirou a vida dele para ele não ver. Não, ele manifestava que ele não queria. E aí nós vamos ver aqui no texto muitas revelações a respeito disso. Então, é uma prova do porquê, são duas, na verdade, do porquê o evangelho não cita São José aos pés da cruz, porque ele já havia morrido. E não se fala mais da pessoa morte. E outro ponto é também fundamental que dá base ao fato de São José já haver morrido na ocasião da paixão. Ele não estava lá, aos pés da cruz. E o que que o Nosso Senhor faz? Ele olha para a Nossa Senhora e diz, Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. E o evangelho diz, a partir daquele dia, ele tomou ela em sua casa, levou ela para sua casa. Por que que Nosso Senhor pediu para São João, o evangelista, cuidar de Nossa Senhora? Porque ela era viúva. Se ela não fosse viúva, por que que Nosso Senhor iria dizer para São João cuidar dela? Então, você vê que são fatos contundentes, são comprovações que São José havia falecido. Então, as narrativas de Pedro Regis, nas narrativas dele, nota-se que se fala de fatos. São José era um construtor, Paulo era um assassino, liga um ponto com outro, que nunca, esses pontos nunca se ligam, mas não fala da virtude de Nossa Senhora, de São José, de Santa Madalena e de tantas outras personagens que ele cria lá, alguns até que são criados por ele, né? Não tem fonte histórica nenhuma, nem bíblica, nem histórica. É uma narrativa de fatos banais, como se São José fosse um qualquer, né? Tem um fato, né, da vida de São José que essa mística narra, os fatos, melhor dizendo, da vida de São José que ela narra, são sempre exaltando a sua virtude, como ele sabia quem era Nosso Senhor, como ele tratava Nosso Senhor e Nossa Senhora. Então, eu vou primeiro aqui trazer um texto, um parágrafo de um texto apócrifo. O texto apócrifo são textos históricos, são relatos que não foram de inspiração divina, não foi de inspiração do Espírito Santo. Então, não entrou na Sagrada Escritura. Mas, aqueles que não contêm heresia, são textos históricos, que podem ter realmente fundamento, pessoas que escreveram na época. História de José, o Campinteiro, Biografia e Morte, que é um texto histórico que fala que Nosso Senhor, no Horto das Oliveiras, contou um pouco da vida de São José para os apóstolos. É um escrito em língua cópita, no Egito, do século IV, provavelmente do ano 380. Neste texto, consta o testemunho de Jesus, que Jesus deu sobre São José para seus apóstolos, no Monte das Oliveiras. No seu relato, Jesus faz os seguintes comentários sobre José. Ele se casou pela primeira vez, aos 40 anos, permanecendo casado por 49 anos. Ficou viúvo por um ano. Causou-se com Maria aos 90 anos. Lá fala já 99, né? Mas são textos históricos, não são canônicos, é que... Tentei, são histórias nessa linha mesmo. E que, evidentemente, eles podem conter alguma imprecisão, mas eles não são contraditórios com aquilo que o Evangelho fala de São José. Nasceu no... 90 anos em que ele, Jesus, nasceu no terceiro ano do seu casamento com Maria. Seu casamento com Maria, minha mãe, durou 18 anos, tendo morrido com 111 anos. Era pai de quatro homens, Tiago, José, Simão e Judas. e duas mulheres, Lísia e Lídia. Foi um bendito carpinteiro de Belém que trabalhou para sustentar a família com o pão de cada dia e esteve perturbado quando descobriu que minha mãe estava grávida. Decidido a abandoná-la, um anjo lhe aparece em sonho e revela que a minha geração foi pela ação do Espírito Santo. Acompanhou o meu nascimento em Belém, fugiu para o Egito e retornou após a perseguição de Herodes. Era considerado por mim como meu pai. Segundo a carne, eu o chamava de meu pai. Da minha parte, eu lhe dei carinho, afeto e obediência. Quando perdiu a vontade de comer, de beber e a falta de habilidade no ofício, percebi que era chegado o momento de sua morte. Ele estava doente após ter vivido com saúde. Ele me pediu perdão pelos erros cometidos comigo, assim como confessou que eu sou o verdadeiro filho de Deus e filho do homem. Jesus conta ainda que chorou a morte de seu pai, estando ele na cabeceira da cama de José e sua mãe aos pés. José morre pedindo para não ser abandonado diante do fantasma da morte. Jesus implora a Deus misericórdia para com seu pai José, que morre sereno. Jesus o beija, fecha seus olhos e cerra sua boca. Na hora do sepultamento, Jesus chora largamente e Jesus termina pedindo aos apóstolos que, na missão de pregar o evangelho, pregar-se também a respeito de seu querido pai José. Então, é uma narração que nós percebemos totalmente diferente daquilo que a narrativa de Pedro Regis, que relata só coisas banais, como se São José fosse um qualquer, Nossa Senhora fosse um qualquer, então foi a casa de fulano, São José construiu a casa de ciclano, que foi a casa de beltono, que também São José construiu, quer dizer, uma revelação divina tratar somente disso não tem nenhum cabimento. Agora, nós temos o texto de uma mística, Madre Maria Cecília Baig, tem um J mudo aqui no final, que eu não sei se pronuncia, deve ser Maria Cecília Baig. A primeira edição dessa vida de São José apareceu em 1921, transcrito e apresentado por um ancião Bergamaste, profundo estudioso da obra. Então, foi um bispo que estudou teologicamente a obra, os escritos, os manuscritos. Não foi simplesmente uma pessoa que diz que ouviu essas revelações e passou a divulgar o livro. Não, de maneira nenhuma. encorajado por eminentes personalidades da época. Então, ele começou a estudar encorajado por eminentes personalidades, uma das quais o Papa Bento XV. Então, que conheceu o que foi apresentado a ele, foi lido para ele ou ele mesmo leu e ele encorajou, então, esse Monsenhor a estudar o manuscrito dessas revelações e forneceu a ele os necessários meios para publicá-lo, que aconteceu em 1916. Monsenhor Bergamacho iniciou o seu trabalho nos manuscritos respectivos, mantidos até então no arquivo do mosteiro de Maria Cecília, que foi abadeça por cerca de 20 anos desse mosteiro. Então, ela traz, aqui eu vou ler alguns trechos, porque nesse texto nós percebemos a diferença entre uma narrativa criada por alguém, né, nós percebemos isso nas mensagens, nesses textos de Anguera, que não tem profundidade teológica, Nossa Senhora, ela fala nas suas aparições, nas suas revelações, em termos teológicos, e depois nós vamos compreender duas questões também para analisarmos e enxergarmos a conclusão lógica da falsidade dessas aparições. Primeiro ponto, Nossa Senhora não vem numa aparição para causar pavor às pessoas, Nossa Senhora vem como mãe de misericórdia, Nossa Senhora vem para falar do amor de Deus, para que as pessoas se convertam por amor e não por pressão psicológica, por ameaça de castigos, né, então, a mesma coisa faz aí o Lucas Elásio, Alê Machadro, Machado, o professor Emílio, ou seja, são só tragédias, fim do mundo, tragédia, fim do mundo. Nós temos ao longo de dois mil anos da igreja, vários sócios profetas dizendo, tem gente que previu o fim do mundo no século XIX, não, porque vai, virada do milênio, ano 2000, o mundo vai acabar. Nós, desculpa, nós não sabemos, não temos a revelação na revelação, melhor dizendo, de Deus, revelada por Cristo, nosso Senhor, no Evangelho, quando será a segunda vinda de Cristo. Ele nos alertou, ele virá como um ladrão, né, na surpresa, quando nós menos esperarmos, né, agora, o que que faz essas pessoas? O sensacionalismo, a fake news, né, um nome, uma palavra, melhor dizendo, nova, né, mas que não é nova, sempre existiu a mentira, fake news, nada mais é do que uma mentira. O sensacionalismo, criar fatos, ou, aumentar um fato, para encurtir medo nas pessoas, pavor nas pessoas, e no caso da internet, é o que atrai seguidores. O que que atrai seguidores do YouTube, TikTok, da vida, é piada, vídeos banais, engraçados, e, imoralidade, não precisa nem falar, e, hoje, nós vemos aí os canais campeões de 250, 300 mil seguidores, por quê? Porque, ficam trazendo, as pessoas ficam atrás de novidades, sensação, então, eles criam, que eu acredito piamente, não tem fundamento nenhum, esses dois personagens, Padre Oliveira e Freira Nordestina, são personagens criados, em cima de revelações verdadeiras, pegando fatos, pegando trechos, etc, criam uma narrativa, encurtindo medo nas pessoas, encurtindo sensação, a pessoa, não, eu tenho que acreditar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, porque, se eu não fizer, eu posso ser castigado. Então, não é por aí. e aí, eu posso ser castigado. E aí,